A gente chegou aqui em agosto de 79, isso aqui eram 12 mil araucárias. Não tinha uma estrada, a gente abriu uma estrada, desmatou o local para construir a madeireira. Em 80 a madeireira entrou em funcionamento, em 85 trancou o quarto de madeira, aí foi dividido tudo em talhões, 11 talhões e contado todos os araucárias. Ainda restavam 6.500, 2.000 com a nova lei da Mata Atlântica, parou as atividades da madeireira, a madeira era o nosso ganha-pão, a gente tinha que trabalhar para ter o nosso sustento. Na minha família tem alguma coisa hoje que deve a esse pedaço de chão. De uma forma hoje eu sou grimpeiro para retribuir. A gente tirou daqui. A gente chegou aqui em agosto de 79, isso aqui eram 12 mil araucárias. Não tinha uma estrada, a gente abriu uma estrada, desmatou o local para construir a madeireira. Em 80 a madeireira entrou em funcionamento, em 85 trancou o quarto de madeira, aí foi dividido tudo em talhões, 11 talhões e contado todos os araucárias. Ainda restavam 6.500. 2.000 com a nova lei da Mata Atlântica, parou as atividades da madeireira. A madeira era o nosso ganha-pão, a gente tinha que trabalhar para ter o nosso sustento. Na minha família tem alguma coisa hoje que deve a esse pedaço de chão. De uma forma hoje eu sou grimpeiro para retribuir. Porque a gente tirou daqui.